21, processo 4.500, 21, 68, 2013, 78. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Santa Catarina em face do AI 1034 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento aos índices de qualidade de teleatendimento em 2012. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Mediante o auto de infração 1034, que foi lavrado em 18 de setembro de 2013, a SFE aplicou a CELESC multa de R$ 6.711.441, e a penalidade foi aplicada devido ao descumprimento aos índices de qualidade de teleatendimento no ano de 2012, estabelecido esses índices e essas obrigações no artigo 190 da resolução 414, de 9 de setembro de 2010. Ao longo de 2012, a servidora violou o INS, que é o Índice de Nível de Serviço, em todos os meses, o Índice de Abandono, o IAB, em todos os meses, e o Índice de Chamada Ocupada, o ICO, só em dezembro. E aqui a tabela 1, ela apresenta as violações aos indicadores de qualidade de teleatendimento em 2012. A inflação foi titificada no artigo 6º, inciso 1 da meia 3, constituindo uma penalidade de multa do grupo 3. E o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades. Então, foi uma não conformidade, multa do grupo 3, percentual máximo de 1%, foi adotada a dosimetria de 0,1%, praticamente. E, inconformada, a CELESC protocolou o recurso administrativo contra o autofração, que foi mantido pela fiscalização. Em 18 de novembro, fui sorteado o relator da matéria, instei à Procuradoria da ANEL a se manifestar, e essa o fez por meio do parecer 655, de 23 de dezembro de 2013. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso no parecer 655, de 2013. Aqui, a tipificação foi no artigo 6º, inciso 1º da meia 3, por descumprimento das disposições legais e regulamentares contratuais em relação a nível de qualidade. Preliminarmente, a CELESC suscitou aí uma invalidação do AI por falta de competência da ANEL, que foi afastada essa preliminar, e, no mérito, ela requer o cancelamento da multa, alegando que as transcrições de indicadores ocorreram por problemas licitatórios na contratação da empresa terceirizada. A Procuradoria rejetou essa argumentação, como normalmente já faz em relação a esses pontos, e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sobre a tempestividade, o recurso é tempestível e merece ser reconhecido. Quanto ao mérito, como vamos primeiro avaliar a preliminar, a recorrente requeriu a anulação do alto de fração, por suposta violação ao princípio da legalidade da corrente da alegada ausência de competência legal da ANEL. A preliminar não merece prosperar, haja vista que, conforme sustentou a Procuradoria no parecer 655, a Lei 9.427, de 1996, conferiria o ANEL não apenas competência legal para regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal, mas também competência normativa para definição de infrações e estabelecimento de sanções aos administrados. E aqui eu transcrevo o trecho da lei e do parecer. E no mérito, observa-se que a recorrente não negou a ocorrência das irregularidades, mas alegou a acepcionalidade da situação, haja vista a dificuldade decorrente da necessidade de licitação para a contratação de serviços terceirizados de teleatendimento. Recriou, pois, o reconhecimento da causa de cliente responsabilidade e manifestou ainda desacordo com a metodologia de cálculo da penalidade. Ora, a distribuidora foi autuada por ultrapassar o índice INS a bem todos os meses de 2012 e o CO no mês de dezembro, violando, então, as exposições dos artigos 190 da Resolução 414. Entendo que as alegações de defesa não caracterizam, não descaracterizam a não conformidade nenhuma apontada no alto de fração e nem excluem a responsabilidade da concessionária. A Resolução 414 aplica-se de maneira uniforme às concessionárias e permissionárias do serviço público e distribuição de energia elétrica, e, conforme demonstrado pela Procuradoria, o argumento que o procedimento licitatório iniciado em 2012 se encontraria submetido a questionamento judicial não caracteriza excludente responsabilidade, pois a recorrente tem contrato com a sociedade terceirizada de call center em pleno funcionamento. A recorrente deveria, portanto, exigir qualidade na prestação de serviços terceirizados, assumindo o ônus de sua omissão, tolerância ou desídia. Quanto ao enquadramento, registra-se que, em muitos casos, interrupções de fornecimento de energia são identificadas pela distribuidora por meio de serviços do teleatendimento. Essas são as principais funções do teleatendimento, caracterizando, assim, sua relação direta com a qualidade do serviço de distribuição como um todo. Então, enquanto a gente não conseguir ainda realizar investimentos e avançar na linha das redes elétricas inteligentes, que isso vai permitir digitalmente identificar essas falhas, o teleatendimento ainda tem relevante função nesse sentido. Portanto, a atividade de teleatendimento dos usuários encontra-se compreendida no serviço público de distribuição de energia elétrica e sua deficiência implica a deficiência ao próprio serviço. Constata-se que a SFE manteve a coerência com os objetivos da resolução 414, a atividade de infração no inciso 1, artigo 6, também a 3, e a proposta da dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor corresponde a 0,13%, o valor anual do faturamento da recorrente, percentual muito aquém do máximo de 1%. Destata-se que a dosimetria fixada pela SFE na nota técnica nº 5-2010 é aderente aos comandos 9427 e à resolução 63, aportando fundamento normativo para aplicação na fórmula de dosimetria dos coeficientes K1, K2 e K3. E esses coeficientes foram justamente atribuídos com o objetivo de propiciar tratamento isonômico aos concessionários. E a requerente requeriu ainda a convenção da multa de advertência, entende-se que tal pedido não deve ser acatado, haja vista que o teletendimento é o principal meio de acesso ao consumidor à concessionária, razão pela qual a irregularidade em tela não pode ser considerada como pequeno potencial ofensivo. Com apoio nessa fundamentação...